Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte jogos, seja muito bem-vindo ao canal, inscreva-se, não esqueça do like. E antes de começar o jogo, galera, só quero dar um recadinho aqui pra vocês. Eu tenho um canal secundário, tá? Tenho esse canal Matheus Soriano e tenho o canal Matheus Soriano Vlogs, beleza? Lá eu não falo somente de vlogs, lá eu falo de temas variados, beleza? Vlogs, mostro meu dia-a-dia, mostro experimentando novidades, assim, produtos novos, aventuras, assuntos temáticos e aí vai, beleza? Então dá essa força, galera, eu vou deixar até o link aqui na descrição, tá? O nome do canal é Matheus Soriano Vlogs, beleza? Dá essa força aí e comente lá também pra que eu possa retribuir, beleza? Porque às vezes o YouTube não notifica quem se inscreveu no canal, beleza, galera? Então é isso, vamos pro jogo de hoje. Hoje é um pedido de um inscrito, tá? Pediu pra como explicar e jogar, como jogar PIF. Eu já tinha feito um vídeo desse, tô fazendo mais um, beleza? Bom, esse jogo de PIF, galera, uns chamam de PIF, outros chamam de PIF e PAF, tá? E tem outros nomes também, assim como ele também tem muitas variações, tá? Ele não se joga de uma única maneira, tem muitas variações, tem muitos modos de jogar, beleza? O que vocês vão precisar aqui, galera? Dois baralhos, tá? Não pode ser com um, tem que ser dois baralhos, beleza? E aí vocês vão ter que retirar os quatro Coringas. Sim, como são dois baralhos, são quatro Coringas, beleza? Então, vamos retirar essas cartas. E aí, gente, vocês vão ter que, né, embalho, embaralhar, beleza? E como é que funciona esse jogo de PIF? Bom, ele pode ser jogado com cartas e fichas, beleza? Só que nesse vídeo aqui eu não vou explicar com fichas, tá? Pode ser que num vídeo futuro eu faça, beleza? Então, aqui eu vou utilizar, vou jogar, é, como jogar PIF, né? Mas sem fichas, belezura, galera? Bom, se você não tiver fichas, galera, vocês podem usar dados, beleza? Então, vamos lá, o que que vai acontecer aqui? Esse jogo pode ser jogado de três a nove jogadores, beleza? É um jogo de apostas, como eu disse, é com fichas, mas também pode ser jogado sem fichas. Bom, como é que vai funcionar aqui o critério? Tem certas combinações. Então, pera aí, primeiramente, galera, eu vou simular uma partida aqui pra três jogadores. Então, vamos começar assim, ó. Cada jogador vai receber de três em três cartas, tá? Ó, nós temos aqui três, mais três cartas, até chegar, no caso, a nove cartas, beleza? Sim, tem que ser essa... a maneira de distribuir tem que ser essa. Então, olha aqui, ó. Esse aqui já tem nove cartas. Esse aqui agora, nove cartas. E esse aqui, nove cartas. A maneira pra distribuir aqui tem que ser assim. Tem que ser de três em três pra cada jogador, até chegar nove cartas, beleza? Bom, o que vai acontecer, galera? Esse... vocês vão ter que separar aqui o maço, beleza? E vão separar um espaço para o descarte, beleza? Essas cartas do descarte vão ser usadas pra todos os jogadores. Você vai descartar uma carta, compra a outra. E a carta que você descartou, os outros jogadores podem utilizar. Então, vamos lá, galera. O que que acontece aqui? Bom, esse jogador aqui, ó, ele tem aqui... já tem uma combinação. Ele já tem três cartas de rei, tá? Que já formam aqui uma combinação. O que que acontece, galera? As combinações aqui são o seguinte. Você tem que botar três cartas iguais, do mesmo valor, mas com naipes diferentes. Como vocês podem ver, galera, eu tenho aqui, ó, um rei de copas, um rei de ouros e um rei de paus. Três cartas do mesmo valor, com naipes diferentes. Então, essa aqui já é uma combinação. Então, como ele já tem essa combinação, ele já vai, ó, jogar aqui, beleza? Ele vai olhar aqui, ó, pra ver se tem outra combinação. E não tem, galera. Como vocês podem ver, ele tem duas cartas de cinco. Lembrando, pra fazer combinações tem que ter três cartas ou mais. Se eu tivesse quatro cartas aqui de reis, com naipes diferentes, eu poderia utilizar, beleza, galera? Então, pode ser três cartas ou mais. E também serve como sequência. Então, por exemplo, só que a sequência tem que ser do mesmo naipes. Então, por exemplo, nós temos aqui um três de copas, certo? Se eu tivesse um ais, um dois e um três aqui de copas, eu poderia fazer uma sequência, beleza? Lembrando, sequência tem que ser o mesmo naipes e dos mesmos valores, né? Tem que ser naipes diferentes. Bom, esse jogador aqui, ele não tem mais nenhuma combinação. Então, ele pode descartar uma carta, né? Obviamente, ele não vai descartar essas duas, porque são valores iguais. Então, ele pode descartar aqui ou o valete ou a dama. Vocês vão falar assim, ah, mas é sequência. É sequência, mas é naipes diferente. Então, não tem como. Então, vamos supor que ele descarte o valete de ouros. E aí, ele vai comprar logo uma carta, né? Que era pra ter feito no início. Bom, olhando aqui, galera, ele não tem nenhuma combinação. Continua não tendo, né? Então, sendo assim, ele termina a vez dele, beleza? Então, vai pra aquele jogador. Lembrando, tem que ser sempre sentido o horário, tá, galera? Esse jogador aqui, ele vai olhar primeiro as cartas que tem. Olhando aqui, galera, ele tem duas damas, dois valetes, beleza? Um rei, um as e um sete. Aquele valete ali, pra ele, é interessante? Sim. Na verdade, não. Porque, olha só, ele poderia ter três valetes, né? Mas aí, esse valete é de ouros. Aquele também é de ouros. Então, pra ele, não vai ser útil, beleza? Teria que ser um valete ali de copas ou de espadas. Então, pra ele, não é interessante. Porém, galera, ele tem uma dama de ouros. E ali é um valete de ouros. Então, ele pode tentar fazer uma sequência se ele conseguir mais uma carta. O rei ou um 10, por exemplo. Tá? Então, sim. Em vez de comprar do maço, ele vai comprar do descarte, do lixo. Tá? Bom, já vai deixar aqui separado, né? O valete e a dama. Beleza? E aí, ele vai descartar uma carta. Não sei. Vamos supor que ele descarte... Ah... Não sei. O rei. O rei. Na verdade, não vai descartar o rei porque aqui é uma sequência. Tem o rei e o as. O as, ele vem antes do 2 e depois do rei. Então, ele vai descartar, galera, o 7. Porque pra ele aqui, não tem nenhuma combinação. Então, ele descarta, beleza? E aí, ele termina a vez. Vamos pra esse jogador. Vamos ver aqui. Bom, esse jogador primeiro, ele vai olhar, né? As cartas que tem, ó. Ele tem duas cartas aqui de as. De ases, né? Tem duas cartas também de 7. Beleza? Só que são nipes iguais. Pra ele, não vai ser útil. E tem um 6 também, ó. Do mesmo naipe. Bom, aqui pra ele, não tem combinação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai descartar um 7. Tá? Porque ele já tem dois do mesmo naipe. Aquele, pra ele, seria até interessante. Então, ele vai comprar essa. E vai descartar essa, beleza? Porque aí, galera, olha só. Se ele conseguir mais um 7. Ele vai fazer uma combinação aqui, beleza? Porque são nipes diferentes. Mesmo valor e nipes diferentes, certo? Bom, então agora, galera. Como ele já comprou, né? Só pode comprar uma vez. Ou compra do maço, ou compra do lixo. E aí, galera. Pra ele aqui, ó. Não tem nenhuma combinação. Se esse 3 aqui fosse um de paus, ele poderia combinar o as, o 2 e o 3 de paus. Tá? É uma sequência. Mas pra ele, não dá certo. E se esse 5 aqui fosse de ouros, ele poderia combinar com o 6 e o 7 de ouros, beleza? Então, pra ele, não tem jogo. Ele termina. Bom, volta pra esse jogador aqui, ó. Ele vai olhar aqui, ó. O 7 pra ele não é interessante. Tá? Então, ele vai comprar do monte. Ó, comprou um 10 de copas. É interessante? É, porque ele agora tem o 9 e tem o 10 do mesmo naipe, beleza? Mas ainda não dá pra fazer uma combinação. Lembrando que pra fazer combinação tem que ser de 3 cartas ou mais. Bom, pra ele aqui, galera, ele vai ter que descartar a dama. Porque pra ele aqui não tem nenhuma combinação, tá? Com ela. Então, ele vai descartar a dama. Ele já comprou, descartou. E aí, como não tem combinação, ele encerra a vez. Vamos lá pro próximo jogador. Bom, o próximo jogador, galera, ele tem aqui, ó. Ele pode já fazer uma combinação aqui, ó. Ele vai comprar do lixo. Lembrando, vai ter que ser o lixo todo, beleza, galera? Algumas variações desse jogo permitem comprar apenas um. Então, aqui, galera, ele já vai combinar aqui, ó. Ele já vai ter, no caso, comprando a dama, galera. Ele já tem aqui a combinação, ó. São 3 cartas do mesmo valor e naipe diferentes. Então, ele já vai baixar essas 3 cartas, beleza? Olhando aqui, ó. Ele não pode baixar os 3 valetes, porque são 2 naipes iguais. E aqui, também, ele poderia ter outra combinação. Ele tem o 6 e o 7 de ouro, beleza? Bom, pra ele aqui, ele vai descartar o valete. Por quê? Porque, no caso, tem 2, ó. Do mesmo naipe. Então, ele vai descartar o valete. Ele já comprou, né? Não pode comprar mais de uma vez. Bom, como ele não tem uma combinação, ele encerra aqui o jogo, beleza? A ver dele. Vamos lá. Vamos pra esse jogador. Esse aqui, ó. Olhou. Vamos ver aqui com calma, galera. Bom, esse jogador aqui, o valete, pra ele, pode ser até interessante, porque ele tem um rei de ouros, né? Então, ele vai comprar aqui o valete, beleza? Vai deixar aqui perto do rei. Se ele conseguir a dama de ouros, ele vai poder fazer uma combinação. Bom, pra ele aqui, ele vai ter que descartar uma carta, né? Então, ele vai descartar, no caso, o 5 de paus. Porque é uma carta aqui que não vai ter combinação pra ele, ó. Não tem uma sequência aqui de 5, tá? Então, ele descartou. Termina a vez. Vamos voltar pra esse jogador. Esse jogador aqui, o 5 pra ele é muito bom. Então, ele vai comprar do lixo. E aí, galera, ele vai fazer mais uma combinação, ó. São 3 cartas aí, ó. Ah, não, não. Perdão, galera. Perdão. Ele não pode combinar, ó. Porque é do mesmo naipe. Então, o que vai acontecer? Ele vai comprar esse 5 e vai descartar outro. Beleza? Bom, ele agora tem 2 cartas de 5, ó. Tá? Se ele conseguir mais uma, ele consegue a combinação. Beleza? Então, ele termina aqui a vez. Passa pra aquele jogador. Vamos lá. Esse outro jogador, o 5 pra ele não é interessante. Então, ele vai comprar do monte. Ó, conseguiu uma dama de copas. Bom, pode ser interessante? Sim, porque ele tem um as de copas, tá vendo? Então, ele pode combinar o as, o rei e a dama de copas. É uma sequência. Beleza? Bom, então aí vai de cada jogador. Vai da estratégia, né, de cada jogador. Tá, galera? Bom, o que que acontece, gente? Eu não vou me alongar muito aqui, ó. Já vai chegar aí a 11 minutos. O que que vai acontecer? Vence aquele que bater primeiro o jogo, ou seja, que não tiver mais cartas em mãos. E lembrando, essas são as combinações, tá? Tem que ser 3 cartas ou mais. Se for do mesmo valor, tem que ser naipe diferente. E se for de sequência, né? Tem que ser naipes iguais. Beleza, galera, então é isso. Mais um pedido aí do inscrito. Se você quer que eu traga outros jogos aqui para o canal, é só comentar aí, beleza? Não deixa de comentar, não esqueça o like. E até o próximo jogo. Fui que foi!